Uma parceria de grande sucesso. B.J.J. Stissi, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E mais. B.J. Léo, de Brusque, Santa Catarina. Se um é bom, dois é melhor ainda. Ela brotou na minha treta, disse, tava com saudade de fazer. Aquela sacanagem, o clima foi esquentando, ela foi esquentando. Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou. Du vai descer na granadinha, nesse crime é louco. E a novinha, a chapa dá de burro E a novinha, a chapa dá de burro PJ, STISI, STISI Somos humildes, por isso, somos os melhores Vem aqui longe, papironha que dá 17 E na marca ou na mão do vaso tarada Só botadão, chocadão, empurradão Colocadão na buceta, com raiva Só botadão, chocadão, radão Colocadão na buceta, com raiva Só botadão, chocadão, radão Colocadão na buceta, com raiva É que eu tava na foda gostosa Fudendo canofinha O Dimac tava na foda gostosa Fudendo canofinha Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá com o copo, levanta o copo aí De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada, bandida DJ, STISI, tamo tipo impressora Servindo de cópia Que dá pra mim ser amiga da minha mina Aê, Selmin Foi o que o Mano Brown falou Mostra pra esses coo como é que faz De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina P.J. Léo De Brusque, Santa Catarina P.J. STISI, de São Francisco do Sul, Santa Catarina P.J. Brasil P.J. lutas P.J. 남. P.J. Ham Se você não dá-lhe, dá licença Você pode até copiar, mas igual? Jamais Por causa da nitro quase perde o casamento Por causa da nitro quase perde o casamento Quase perde o casamento Bem, 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 bem de Léo Tira essas porra de perto de mim E eu vou acabar comendo Tira essas porra de perto de mim E eu vou acabar comendo Tira essas porra de perto de mim E eu vou acabar comendo Que tesão é esse? Eu não tô entendendo Que tesão é esse? Eu não tô entendendo Tira essas porra de perto de mim E eu vou acabar comendo Tira essas porra de perto de mim E eu vou acabar comendo Tira essas porra de perto de mim E eu vou acabar comendo Joga xeira que eu sou uma puta safada Ou se ela trova de baixoca Joga xeira que eu sou uma puta safada Ou se ela trova de baixoca Uma parceria de grande sucesso B.J. Stizy De São Francisco do Sul Santa Catarina B.J. Léo De Brusque, Santa Catarina